Nós já falamos aqui diversas vezes sobre o programa Família Coredora e hoje a gente vai mostrar aí como está esse projeto aqui na nossa cidade, como que é acolher uma criança fragilizada de um abrigo enquanto ela espera por uma decisão judicial. A reportagem é da Tati Simon. Um ato de amor misturado com coragem. É essa a definição da dona de casa Soraya, que há quatro anos faz parte do projeto Família Acolhedora em Três Lagoas. O programa nasceu em 2017 e desde 2018 ela e a família acolhem crianças em situação de vulnerabilidade que são tiradas dos seus lares de origem e levadas para abrigos da cidade. Na casa da família Colino, cinco crianças já tiveram a oportunidade de experimentar o sabor do amor, do zelo e do respeito no ambiente familiar. E assim, é uma vivência extraordinária o que eu tenho para falar, porque é enriquecedor demais. Tanto para a criança, principalmente para a criança, porque ela entra de um jeito aqui e sai de outro. Ela sai transformada através do amor, sabe? É ser nítido, é maravilhoso você ver aquilo, aquela mudança na vida da criança. E para nós, então, é maravilhoso, porque você fazer o bem a uma pessoa que você nem conhece, é só vivenciando aquilo. Porque o bem que a gente faz para ele alcança vários, sabe? Alcança a família, alcança aquela pessoa que vai adotar, alcança a reintegração familiar, porque a gente trabalha em conjunto na tentativa de que essa criança volte para a família, volte para o responsável. Nós somos parceiros, nós somos uma ponte que leva essa criança com segurança até o destino dela. E assim, é vivenciando várias histórias de amor que eu tenho vivido. Para preservar a identidade das crianças que já foram acolhidas pela Soraia, a nossa reportagem decidiu não mostrar o rostinho de quem passou por ali nos últimos anos. Foram duas meninas e três garotos acolhidos pela família. A primeira acolhida, ela tinha dois anos. O segundo foi um menino também e ele tinha 20 dias. E o terceiro, ele tinha um ano e 45 dias. É muito emocionante, porque fica como se fosse filho, sabe? Não tem como você esquecer a idade e a data de nascimento e tudo. E a quarta, ela tinha oito meses. E ele, com um mês e nove dias. Numa casa onde moram cinco adultos, parece não caber ursinho de pelúcia e brinquedo de criança. Mas cabem. E também tem espaço para muito mais. Cabe também muito amor, muita paciência, muita empatia e muita entrega. Elas chegam inseguras, elas chegam tristes, porque elas vêm do abrigo, da instituição. Então, elas chegam de um ambiente que não é delas. Elas não estão da família delas, até porque elas nem entendem porque elas foram para lá. Elas não fizeram nada. E são elas que são retiradas para o próprio bem delas. Bebês, eu acolhi três bebês e chegam extremamente vulneráveis. Que choram quando vão tomar banho, porque não sentem aquela segurança. Mas a partir do terceiro dia, do segundo dia, já muda tudo. São cinco pessoas que cuidam do bebê e que são eu, meus filhos, quando chegam é aquela festa. E é assim, ele está lindo e perfeito. O programa Família Acolhedora precisa de mais soraias. É que, atualmente, 17 crianças estão nos abrigos da cidade à espera de um lar. Para tentar atrair mais moradores ao projeto, foi que a assistência social alterou algumas regras. Conforme explica a diretora de gestão de políticas públicas da pasta, Vera Helena Arcioli. Por exemplo, de adolescentes, jovens, que estão na Família Acolhedora inseridos, estão em uma família, de poder dar a possibilidade, com essa alteração, agora, antes ele, com 18 anos, ele tinha que sair, se desligar da Família Acolhedora. Agora, com essa alteração, veio a possibilidade dele poder ficar ainda inserido na Família Acolhedora, se ele estiver bem encaminhado e dando tudo certo, até os 21 anos. Então, teve essa flexibilização, passou de 18 para 21 anos. Também, antes tinha que ser morador, residente aqui no município de Três Lagoas, no mínimo, dois anos já ser residente aqui. E aí, hoje, nós, com essa alteração, só há um ano. Então, antes tinha uma idade máxima, que o responsável da Família Acolhedora só poderia ter, no máximo, até 65 anos. E agora, nós só colocamos, com essa alteração, ficou o mínimo só de 25 anos. Antes era só quem residia aqui em Três Lagoas, na cidade mesmo. Agora, com a alteração, ao redor daqui do município pode, porque aí nós temos casos na Vila dos Operadores, nós tivemos a zona rural, algumas situações. Então, também, com isso está possibilitando ter essa flexibilização. E os irmãos? E o grupo de irmãos também. A questão do salário mínimo, que cada um, a família que está no programa da Família Acolhedora, ela recebe um auxílio, uma ajuda de custo, de um salário mínimo por criança. Quem se interessar, precisa antes se inscrever no programa. Isso pode ser feito diretamente na sede do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O prédio está localizado na rua Azulei de Pérez Tabox, número 97, no centro de Três Lagoas.